Oi pessoal, tudo bem? Então hoje vai ser um vídeo do tipo escolha um cristal e o dia foi extremamente corrido, mas eu tô com essa tiragem na cabeça o dia inteiro e eu falei eu vou fazer, eu vou, eu vou. E aí eu tirei alguns minutos pra também descansar toda a correria que foi hoje, porque foi uma coisa de louco. Vou falar, a lua tá em punar vaso nesse momento que eu tô gravando. E os temas dessa lua surgiram de uma maneira sem igual. A ideia de ter que fazer as coisas três vezes pra que elas funcionem. A ideia de uma certa egrégora envolvendo a força das mães, uma força maternal que é bem vinculada aqui à energia dessa lua. A energia da pureza, do carinho, do amor, que é muito forte nessa lua também. A conexão com o mundo da biologia, né, o mundo da farmácia, o mundo das medicinas também extremamente vinculado a essa lua. Todos esses temas eu presenciei, vi, atendi médicos hoje, então, assim, gritando esse tema. Eu acho incrível, a astrologia ela é uma coisa de louco. Mas o tema de hoje vai ser quem será o seu próximo amor. Ah, e eu preciso dizer também, outra coisa que agora que eu tô pensando. Eu resolvi colocar essa caneca que eu ganhei de uma amiga minha, que é com a marca, né, com a minha marca aqui, da empresa, The Truth J. Então, eu resolvi colocar aqui e eu acabei de ver que o Ione, né, o Ione da lua também é o gato. O Ione de Punarvaso, o animal de Punarvaso, é um gato. Um gato preto. E eu coloquei aqui também. Então, a simbologia aqui dessa lua tá gritante pra mim. É, assim, essa questão de também de agradecer cada pedaço, né, cada parte que as pessoas colocam no que elas fazem, né. Então, agradecer muito a minha amiga que me deu essa caneca, que é, assim, sem igual, eu acho que ela me conhece muito bem. Daí, ainda por cima, colocou meu logo ali, a marca bonitinha. É, uma outra coisa. Tem um amigo meu que é um professor de engenharia da USP, o Mário. E, não sei nem se eu posso estar citando ele aqui, mas ele tá fazendo propaganda do meu canal na... Fez uma vez, né. Brincando, enfim, uma propaganda numa aula dele. E, brincando ou não, eu também quero agradecer muito, porque é um gesto de importância, né. Você tava ali na cabeça da pessoa e com... E, enfim, a pessoa fez algo por você. Então, isso é algo que gera gratidão, com certeza, né. É, uma outra coisa, um outro recado. Nossa, tô falando muito hoje. Mas, um outro recado é que eu recebi um e-mail de que agora eu tenho um botão valeu. Valeu demais aí, que vocês podem olhar no YouTube. Então, é uma funcionalidade que eu não conhecia. Eu conheci porque eu recebi o e-mail. Que agora você pode... É, acho que dá alguma coisa, né. Você dá um... Você clica no botão valeu e aí você contribui com alguma coisa. Você faz um comentário diferente, especial, enfim. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu também, antes, né. Eu me acalmei também muito com uma meditação que eu ouvi da Priscila Caires. Que eu já falei que eu não a conheço pessoalmente ainda. Mas eu assisto muitos vídeos dela. Eu já indiquei pra mil clientes as meditações e o trabalho dela. E eu acabei de ver... De escutar, né, a meditação da borboleta. Porque é uma borboleta... Enfim, eu coloquei recentemente uma mandala aqui de borboleta no meu cenário. Eu não sei se deu pra ver nos outros vídeos. E essa energia, ela tá em mim de uma maneira surreal. E também eu achei que tem muito a ver com a própria ideia do punar vaso. Porque o punar vaso representa diversos renascimentos. Tem muito a ver com a energia da borboleta. E hoje veio uma borboleta me visitar também. Às vezes, alguns animais aparecem aqui no meu apartamento. E hoje, uma borboletinha ficou bem, assim, pousadinha na minha vista. Na minha mesa aqui de atendimento. Bem na minha vista. Então, essa energia também tá muito forte. Era isso. Eu só queria falar um pouquinho do meu dia. E me concentrar. Eu tenho três grupos hoje. A rodocrosita. Tenho o lápis lazuli, no grupo 2. E tenho o quartzo verde, no grupo 3. Então, o tema vai ser... Quem será o seu próximo amor? A gente vai ver quem vai ser, como que vai ser, como que você vai conhecer a pessoa. A gente vai ver todos os detalhes aí. Então, podem se concentrar. Vou começar pelo grupo 1. Então, primeiro de tudo, de que ordem vai ser esse amor, né? Que tipo de amor é esse que você vai viver? Então, é um amor que, sem dúvida, ele vem questionar um pouco. A ideia do ego, tá? O que você vai viver? Essa próxima pessoa, ou mesmo a mesma pessoa, né? Se você é uma pessoa que quer renovar os seus votos com alguém. Quer renovar a sua energia com alguém. Esse envolvimento, ele vai ter um propósito. De trazer muita humildade. Então, podem ter muitos assim... Se o propósito é trazer humildade. Então, se você é uma pessoa que já tá super desenvolvida nesse assunto. Vai ser super tranquilo. Mas, se você, às vezes, atrai muita gente que quer mandar. Atrai muita gente que é autoritária. Ou você, eventualmente, também acaba sendo assim nos seus envolvimentos. O grande foco vai ser assim... Relaxar, tá? Então, o foco desse próximo relacionamento vai ser não permitir que coisas externas afetem. Que o relacionamento, ele se transforme num business, tá? O foco vai ser ter estrutura de verdade. E não fazer uma empresa do envolvimento. E veja, não tô dizendo que fazer um envolvimento como se fosse uma empresa é algo ruim. Não tô dizendo isso. Mas, não é o que você precisa viver agora. Então, o que tá por vir vai desafiar muito aqui... É... Vai desafiar muito algumas ordens. Então, pode ser assim. Às vezes, até que você tenha que conhecer uma pessoa que não é tão bem vista por pessoas da sua família, ou enfim, não é... Assim, desafia alguns conceitos. Não é que vai ter conflitos, mas, com certeza, algo que vem pra desafiar estruturas. Essa é a natureza do seu próximo envolvimento. E quem que é essa pessoa, né? Então, quem que é? Olha só! Impressionante! Então, é claro que... É uma pessoa que pode ter muita energia de terra e ar, né? Obviamente. Então, a gente tem uma rainha de ouros e uma rainha de espadas. Pra alguns de vocês, pode ser uma pessoa que já tem um filho ou que cuida, né? Lembra? Atualmente, hoje, os pets, assim, estão... Não que substituam os filhos, mas estão tomando um espaço, assim. Muita gente tá optando por ter pets durante muito tempo antes de ter filhos, enfim. Ou, às vezes, não querem ter filhos. Então, essa pessoa aqui, essa próxima pessoa, pode ser alguém que já tenha uma vida construída. Uma pessoa que já passou, realmente, dos 30, assim, dos 35. Uma pessoa que já tenha tido, assim, um retorno de Saturno, né? Que tem um nível de maturidade muito bom. Então, se é um envolvimento que vai desafiar algumas autoridades, né? Pelo menos é uma pessoa que já viu muita coisa, que estipulou muitas barreiras, né? Falou assim, olha, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, uma pessoa que colocou limites na própria existência. Uma pessoa que é muito boa com ervas, com plantações, com ver as coisas... Essa pessoa vê as coisas florescendo. É uma pessoa que tem, assim, um... Provavelmente, também, posicionamentos de virgem. Muitos posicionamentos no signo de virgem. É uma pessoa que tem um lado racional muito forte. E muito prático, também. É uma pessoa que tem uma beleza muito natural. Então, talvez alguém que opte por coisas naturais, mesmo. Pra muitos de vocês aqui, vai ser uma pessoa que é vegetariana, que tem algumas restrições aqui, alimentares. E é uma pessoa que realmente sabe falar não, tá? Isso é uma característica muito forte nessa pessoa que você vai conhecer. São duas rainhas, mas não significa que seja uma mulher. Então, pra quem tá vendo aqui, simplesmente, é uma pessoa que tem o divino feminino bastante desenvolvido. Então, é uma pessoa que tem aquele aspecto do cuidado. De um cuidado muito prático, né? Pra alguns, de fato, pode ser assim. Uma pessoa que prescreva coisas. Que diga, assim, olha, você precisa disso. Se você tá com esse problema, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, é uma pessoa bastante direta. É uma pessoa bem destemida também. Alguém que não tem medo ali de matar aquilo que tá ameaçando, né? Que não tem medo de finalizar aquilo que tá ameaçando. E a conexão com a natureza dessa pessoa é muito forte. É uma pessoa que pode gostar também de ter uma pele mais bronzeada, né? De pegar o sol mesmo. E de pegar esse sol de uma maneira muito consciente. Não daquele jeito que, às vezes, as pessoas vão e não passam protetor. Ou não tem uma preocupação. Existe uma preocupação aqui em absorver essa energia solar, tá? É uma pessoa que é muito forte mesmo. Uma figura que é bem interessante. Essa pessoa com quem você vai lidar aí no seu próximo envolvimento. E qual que é o desenrolar, né? Qual que é, assim, a tendência pro desenrolar dessa conexão? Olha, gostei. Né? Então, a gente tem aqui um valete de ouros. Ou seja, pode começar realmente, assim, numa amizade. E que acabe virando um grande compromisso. Então, essa energia aqui desse grupo é uma energia que, de fato, assim, o seu próximo amor, o seu próximo envolvimento, ele pode se tornar fixo na sua vida. O valete, ele ainda é bem inicial, né? Ele ainda é jovem aqui. Ele tá numa energia que ainda não tá tão desenvolvida. Mas ele tem tudo. É como se fosse assim, olha, vai ser um lugar que realmente, né? Ali é um lugar onde você realmente pode extrair bons frutos. Que vale a pena investir. Uma pessoa que é firme. Tem uma preocupação com honestidade, assim. Especialmente pra pagar contas, enfim. É uma pessoa que tem esse lado, uma preocupação muito grande com o lado financeiro. Então, pode realmente desenvolver algo bem interessante. Eu vejo que também é uma pessoa que é um pouquinho desconfiada, né? Uma pessoa que vai pensar muito assim. Será que essa pessoa aqui tem a mesma preocupação que eu com relação a ambições, mas ambições conscientes, né? Porque eu não vejo uma pessoa desmedida aqui, que não pensa em nada, a não ser ganhar dinheiro, bens, enfim, não. Existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Uma pessoa que pode ter viajado muito já. E que viu lugares, assim, bem extremos. E que tem uma... Essa pessoa, ela tem um envolvimento e engajamento social. Tem um discurso que é muito consistente. É uma pessoa coerente. Então, tem um potencial aqui, né? Ok. Então, alguns detalhes a mais sobre a pessoa. Uma pessoa à torre. Gente, essa pessoa, ela realmente... Eu acho que tem muito a ver com essa energia inicial, né? Que seria assim, aquela ideia de abalar uma estrutura. Aquela pessoa que vem como um furacão. É uma pessoa muito forte. É uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. E eu não tô falando de personalidade forte, daquelas pessoas que são grosseiras, né? E chamam isso de personalidade forte. Não. Aqui é uma pessoa que... Uma outra energia que é bem forte aqui é purva abadrapada. É... Vixaca também. Energias que têm uma conexão com o raio. Energias que têm uma conexão com... Olha, se você me provocar, eu posso ter muita paciência. E a pessoa tem. Mas no momento em que eu for me expressar, eu vou com tudo. Doa a quem doer. É uma pessoa que tem um perfil avassalador. A dualidade dessa pessoa é muito legal. Porque é alguém que sabe o que fala. É uma pessoa que pesquisa aquilo que tá falando. Então, por isso que é uma pessoa que tem a capacidade de desafiar algumas autoridades. Porque a pessoa é uma autoridade e é uma pessoa bem engajada com aquilo que pesquisa. Por isso que essa pessoa tem essa capacidade de... Né? De... Assim, é alguém que não blefa o que eu sinto aqui. Essa pessoa é alguém que não blefa. Então, tem potencial. É claro que vocês têm que entender também que... Não é porque, assim, a gente tá fazendo uma leitura coletiva. Não é porque tem a oportunidade que a coisa vai ser lá e vai acontecer. Né? A gente sempre tem que entender que cada pessoa tem um tempo único. E vive, ativa, um dasha muito único. Um período único. Mas vamos tentar ver algumas iniciais aqui. Quem pode ser a pessoa. Então, a pessoa pode ter algum nome com L. Algo que também tenha o G aqui. A pessoa pode ser de Minas. Gente, eu tenho muito cliente de Minas. E eu aprendi que o pessoal gosta de falar ei em vez de oi. Eu não sei se é, depende muito da cidade. Mas é uma forma de saudar muito interessante. Então, pode ser aqui que a pessoa seja, né, de Minas. Ou, se tiver outro lugar também que fala ei. Pode ser também um na. Ou a pessoa tem mania de falar na. Né? Às vezes a pessoa também tem um dó aqui no nome. Ou a pessoa também pode falar ô dó. Sabe essa expressão? Quando alguém... Porque, assim, é uma pessoa aqui que é bem forte, né. Então, é alguém que tem resiliência e tudo mais. Às vezes tem uma... Tem uma... Um jeito de lidar com os desafios da vida que é um jeito mais bruto. Então, a pessoa pode, às vezes, tirar um sarro com o sofrimento alheio. Não nesse sentido horrível, sabe? Tipo assim... Ah, você quebrou isso aqui, ô dó. Algo assim. E também pode ser uma letra forte no nome da pessoa. E... Né? Então... É... Ou então... Ou então também. É outra coisa que a pessoa fala muito. ã. Então, essas são as principais energias pro seu próximo amor. Muita sorte. Um grande, grande beijo. Um grande beijo. Pra quem escolheu o lápis lazuli. Grupo 2. Vamos ver aqui. Então, qual que é a natureza desse seu próximo envolvimento amoroso? Ok. Então, a natureza mesmo desse envolvimento amoroso é trabalhar a energia do amor. E assim... Enquanto eu tava embaralhando, eu senti muita energia concentrada nesse grupo. Então, eu acredito que esse grupo aqui, ele seja o mais complexo dos três. É... E que vai ter muita energia no campo amoroso. O que que isso significa? Que vai ter muita energia no campo amoroso. Muita energia de amor. E muita energia também que não é amor, mas parece amor. Então, o amor romântico aqui, invertido, me indica que você vai viver assim. Esse próximo envolvimento, ele vai ser como um teste. O que que é realmente amor? Vai ser um teste pra você. Será que o que você vai sentir pela pessoa é uma grande atração física? Uma grande atração de vibração? Se tá vibrando uma coisa, a pessoa também tá vibrando. Ou será que realmente vai existir aquela ideia de um amor, de construção? Uma outra coisa que pode acontecer pra alguns de vocês, não vai ser pra todo mundo, né? Obviamente. É que, às vezes, vocês vão estar no envolvimento e uma outra pessoa vai aparecer como um teste. Né? Pra ver se vocês conseguem ficar, focar num único lugar. Então, o ensinamento... Aqui eu já vejo as energias de anurada. Você pode se envolver com uma pessoa que tem muito nakshatra de anurada. Vishaka. Que fala muito sobre isso. Por Vafalgune também. Tá? Por voltar a Vafalgune. Mas, sem dúvida, assim, vai ser uma grande limpeza, uma grande reorganização no campo amoroso mesmo. Então, aqui eu não vejo nem que vai ser só uma energia. Pode ser que você seja bombardeado, bombardeada de energias nesse campo amoroso. Ok. E quem que vai ser essa pessoa? Quem que vai ser essa pessoa? Tá, então aqui eu vejo dois caminhos mesmo. Né? É. Que engraçado. Essa carta, ela me lembra... Até que tem um formato aqui de anjo. Né? Não sei se vocês também enxergam isso. Mas me parecem, às vezes, umas asas, né? E também um caminho, como se fosse uma montanha que você pode subir. Tem a energia do sol, né? É o sol. Então, por um lado, eu vejo uma pessoa mais da sua idade equivalente. E por um outro lado, uma pessoa levemente mais jovem do que você. O sol, ele é um graha, ele é um graha que acaba fazendo com que a gente queime karma, com que a gente transmute, com que a gente entre num caminho daquilo que é diante da lei, daquilo que é legal. Então, assim, você pode acabar se envolvendo com alguém que literalmente trabalha com direito, trabalha em algum campo que envolve organizar questões burocráticas. Né? Que envolve, assim, às vezes, lidar diretamente com o dinheiro. Mas alguém que trabalha pra banco, às vezes, banco, né? Um banco do Brasil, um banco, assim, algo que tenha uma referência à nação. Tá? Ou algo que, enfim, algo pro governo também. Então, a pessoa pode ter uma grande conexão com essa entrada de caixa financeiro. E, de uma certa forma, ter uma... Se a pessoa não trabalha, a pessoa pode ter uma grande vontade de fazer um concurso público. De trabalhar pra um órgão público. Tá? Mas tem algo aqui sobre seguir a lei. Tá? Então, é uma pessoa que tá tentando seguir a lei. Uma pessoa que tá tentando fazer as coisas do jeito certo. Então, a próxima pessoa que você vai se envolver é alguém que tá tentando fazer as coisas do jeito certo. E aí, com isso, o que eu quero dizer? Se, de repente, ali, a pessoa não se sente pronta pra um envolvimento, a pessoa não vai te enrolar. E aí, vai caber a você ler, assim, a mensagem real, né? Do tipo, ah, eu sinto que a pessoa realmente quer algo comigo. Ou, ah, eu sinto que a pessoa não quer nada comigo e eu vou caminhar. Porque a pessoa não vai querer te enganar, não vai querer usar você. Talvez tenha essa exigência, né? Pode ser que até uma pessoa queira que você decida, tipo, me escolha, fique comigo, me leve a sério, né? Pode ter essa vontade que, olha, eu tô caminhando por um caminho... Eu tô caminhando aqui pra algo que seja de verdade, pra algo que seja concreto. Eu quero fazer funcionar. Eu não quero mais problema pra minha vida. É alguém que já resolveu muito problema e que tá, assim, se reconstruindo. E tá tendo bons resultados aí nesse caminho conforme a pessoa tá se reconstruindo. Então, esse é o perfil da pessoa, né? Qual que é a tendência pra essa conexão? O que que pode, né, desenrolar? Nossa, que interessante. Bom, aqui é um oito de paus, né? Então, a tendência, assim... Primeiro, pode ser que seja um amor que venha de uma maneira que você não imagina, né? Veio do nada e te atingiu. De repente, você tava pensando assim... Não, eu vou me abrir pra outras possibilidades. Eu vou olhar outras pessoas, diversas pessoas. E aí, de repente, do nada, você tem... Um raio ali te toma e você pensa... Nossa, tô apaixonado, tô apaixonada. Então, pode vir como um furacão esse envolvimento aqui. Essa energia, lembra, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer fazer com as coisas. O livre-arbítrio diante das tendências. Essa energia, ela pode indicar algo que vem fácil, vai fácil. Ou algo que vem intenso, né? E vai embora intenso também. Ou pode significar que você tem muitas pessoas e que você precisa ali pegar a oportunidade certa. Vai ser, assim, uma conexão que vai fazer você questionar o que que você tá disposto a fazer por amor. O que que você tá disposto, né? Tá disposto a sacrificar alguma coisa? Né? A abrir mão, de repente, de uma rotina, de um estilo de vida que você já tem? Sair do seu lugar de conforto, pra viver algo diferente? Né? Pode simbolizar uma aventura também. Pra outras pessoas, pode simbolizar, assim, que viajando, você vai encontrar uma pessoa bem legal. Tá? Então, durante um deslocamento. O que mais que essa pessoa tem? Olha só. Gente, eu juro que eu não olho as cartas. Eu embaralho e não vejo antes. E eu tinha comentado aqui essa questão do vínculo com a área do direito. E, de novo, a gente tem aqui uma referência à justiça, né? Aqui com o Obá. E essa carta aqui fazendo uma referência também às espadas. É uma ideia de força, de justiça aqui. E a energia dos enamorados aqui, invertido, a carta invertida, né? Do Oxóssi. Também indicando que vai ser uma escolha amorosa mesmo. Então, de repente, tanto pra você quanto pra pessoa. Às vezes a pessoa vai ter alguém e vai precisar ter uma coragem pra se separar. Às vezes você vai ter outras pessoas também na sua liberdade aqui. E vai precisar, e aí? Será que esse é o momento do investimento? Será que nós abrimos mão ali do que tá rolando ali em paralelo, né? Nas nossas vidas pra fazer isso aqui funcionar? Então, a palavra, né? Essa ter que escolher. Escolha é a palavra-chave dessa conexão. Talvez saia justa também. Eu não vejo que vai ser fácil. Quando eu tava embaralhando, eu já tinha sentido que não ia ser muito fácil. Mas, sem dúvida, tem intensidade. É bem intenso. Vamos ver algumas iniciais. Então, a pessoa pode ter algum nome com KU, ou fazer alguma referência assim. Às vezes até coisas, não sei, coreanas, ou coisas assim, que usem línguas, que usem muito K. VU também pode ser um nome da pessoa, ou algo de alguma forma ali que faça referência à pessoa. A também pode estar no nome, às vezes aninha, ou algum diminutivo aqui, uma pessoa que tem um apelido desses que tem diminutivo. Pode ter um M no nome da pessoa, ou um W. Um M ou um W, um PU, também, e um GI. Às vezes algo na pessoa também é muito diferente, muito, né? Chama atenção. De repente, a altura da pessoa. Então, essas são as energias, né? Com certeza bem intensas aqui. E eu desejo uma excelente escolha, um excelente discernimento para esse momento. Para quem escolheu o quartzo verde, vamos ver, então, como, né, aliás, qual que é o caráter dessa conexão, né? Qual que é o propósito. Único grupo que vieram duas cartas aqui. Ok, então, aqui eu já vejo que é de vidas passadas, você já conhece a pessoa. Se você não conhece nessa vida, você já conhece em outras vidas. É algo que pode estar acontecendo, que vai acontecer muito em breve, tá? Então, às vezes uma pessoa que você já se envolveu vai te fazer um convite, vai querer sair com você, né? Ou você vai começar a pensar muito nessa pessoa que você já se envolveu. Mas o que eu sinto é que ou essa conexão, ela vai ter que se transformar radicalmente, ou ela vai, de repente, chegar a um ponto de fim. Mas a transformação aqui, ela é gigantesca. Ela é uma transformação fenomenal, né? Então, tem muito a ver com memórias compartilhadas, coisas que você já viveu, gatilhos, né? Então, aqui esses tons me dão uma ideia de gatilho, de pegar na ferida também. É uma pessoa, a natureza, a natureza dessa conexão é uma natureza provavelmente kármica, tá? E karma não significa que é algo horrível. Karma significa ação. É simplesmente ação e o resultado da ação. Então, se você já viveu coisas com essa pessoa em outras vidas, existe uma missão aqui, coisas que estão pendentes, que vocês vão resolver. Se você não viveu, você já conhece essa pessoa nessa vida. E ainda assim, existe uma certa missão. É como se tivesse que tirar aqui uma máscara e entrar no cerne da conexão, tá? Como se tivesse, assim, existem muitas coisas que ainda são plásticas aqui, coisas que não são... Às vezes, mesmo conhecendo a pessoa há um tempo, ou conhecendo de outras vidas, nessa existência vai ter que ter uma força maior pra que as máscaras caiam, pra que gostos por coisas que são supérfluas caiam, do tipo... Às vezes, existe um grande amor aqui entre vocês, mas uma das pessoas na conexão acaba que... Uma pessoa fica presa a algum tipo de questão social, uma pressão, status... Às vezes, a pessoa não despertou espiritualmente, né? Então, tem algo aqui que eu vejo que é como se fosse um empecilho. E que precisa, de fato, ali, entre aspas, né? Figurativamente, explodir pra que a natureza verdadeira desse amor surja. E aqui tem amor mesmo, né? A gente tem a carta do amor universal. Então, é como se fosse uma conexão que já tem, assim, parcerias de família de almas, né? Não simplesmente laços de sangue. Mas aqui é aquela pessoa que você, na presença, você já se sente... Já sente ali os seus pelos arrepiando. Porque tem um reconhecimento de alma. Coisas que, de repente, você nem sabe explicar por que que tá sentindo isso. A pessoa também não sabe explicar. Mas, de repente, você é a pessoa mais espiritualizada, né? Você tá aqui no vídeo. Não sei se a pessoa também assiste coisas assim. Mas a pessoa, ela tem algo de excêntrico. Essa pessoa tem um pouco de ironia, assim, carrega um pouco de ironia. Um pouco de... Daquele amarguinho, né? Eu relaciono essa pessoa com frutas cítricas. Frutas cítricas. Mas é uma pessoa que gosta de meditar. É uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Gosta de ficar muito tempo fazendo nada. A pessoa pensa... Nossa, a pessoa faz nada muitas horas no dia. E depois fica falando que tá super ocupada. Gente, é sério. É isso. Aqui tem muito amor. Mas tem muitos desafios. Assim, desafios... Que são realmente... Se vocês superarem esses desafios... Também tem a ideia de subir um nível de vida, né? Subir uma etapa do tipo... Você vai sentir muita leveza. Mas tem muita coisa pra resolver. E eu não sinto que é algo... Que só envolve vocês, tá? Então, de repente, tem questões com outras pessoas... Famílias... Questões, assim, de... Às vezes... Bem aquela coisa... Romeu e Julieta... Ou casais que tem... Que, assim... Que o problema não tá simplesmente na pessoa. Às vezes tem todo um conjunto de responsabilidades... Aparentes que se tornam um empecilho. Mas o que eu sinto é que em algum momento... Como eu falei... Por questões... Pra ficar saudável... Ou... Vocês vão, com certeza... Romper essas barreiras... Ou vocês vão precisar... Ter esse acordo de afastamento. Mas vamos ver... É... Quem que é essa pessoa? Vamos ver um pouco mais. Olha... A energia da morte... Invertida. Então, de fato... É uma pessoa, assim, que... Primeiro... É uma pessoa que... Pode... É... Pode... Atrasar a própria evolução... Tá? Então... Eu vejo que tem muita coisa pra romper aqui... E é uma pessoa que... Pode... Pode... Em vez de, de repente... Não... Realmente... Tanta coisa acontecendo... Pandemia aconteceu... Mil coisas acontecendo... E a pessoa, às vezes, ainda desconfia... Que espiritualidade não existe... Ainda... Ainda acha que o cultismo... É... Brincadeira, né? Então... A pessoa, ela retarda um pouco... A própria evolução dela... Nesse sentido... A própria transformação... Mas é uma pessoa muito profunda... Que tem, assim... Lugares... Essa pessoa tem medos que são... Muito surreais... É alguém que pode ter um lado também espiritual muito forte... Mas tem medo de encarar... Alguém que não... Né? Assim... Acredita até... Mas prefere falar que não acredita... Porque não quer atrair... Então... É uma pessoa que tem muitos medos... E, especialmente... A pessoa tem medo de transformação... Por isso que ainda tem coisas aqui pra resolver... Né? Porque... Não foram resolvidas... Muitas mudanças não aconteceram ainda... É... E a pessoa pode ter alguma coisa em gesta também... Em mula... O que mais? O que vai desenvolver da conexão? Qual que é a tendência? Oito de ouros... Bom... Aqui... A mesma coisa... Gente... A mesma coisa da morte... Enquanto não tiver esse trabalho interno... Essa conexão... Ela não vai pra frente... Então... Se você tá preso... Ou presa em alguém do seu passado... Desapega... Porque... A pessoa... Ela tem que fazer um... Um... Um trabalho aqui interno... Que você não vai conseguir fazer pela pessoa... Ninguém vai fazer... Esse trabalho interno pela pessoa... É somente ela que vai conseguir... E é uma mudança interna muito grande... De autorreflexão... É... De ter que lidar com muito... Essa pessoa tem muitas barreiras mentais... Muitos quadradinhos... É uma pessoa que... Coloca tudo num quadradinho... Sabe as pessoas que classificam? Isso é pra isso... Isso é pra aquilo... E classificar é essencial no processo de aprendizagem... Mas quando a gente cresce... A gente percebe que não cabe numa caixa... Que as coisas não cabem em caixas... O céu não é azul... O mar não é azul... A gente vai aprendendo que não tem como classificar... Então... É isso... A tendência é assim... Depende muito dessa outra pessoa... Pra funcionar aqui... Depende do... Da... Da evolução da outra pessoa... E que a pessoa ainda pode estar assim... Muito... Presa em detalhes... Né... A pessoa não quer ver o todo... Não quer ver... Esse amor universal aqui... Esse amor que a pessoa sente por você... Então... A sua próxima pessoa... Pode ser ter que lidar com alguém que você já se envolveu... Ou alguém que você conheceu em outras vidas... Mas de novo... Não depende de você... E se for uma pessoa que fica te estagnando... Cai fora... Porque isso aqui... No fim do dia... É uma escolha... Mais alguns detalhes sobre essa pessoa... É uma pessoa que pode desejar muito ter poder... É uma pessoa que pode gostar de fazer às vezes jogos mentais... Uma pessoa que tem muito ciúme... É uma pessoa que... Gosta muito de sexo também... Óbvio... Não tem como fugir dessa carta aqui... E às vezes na via negativa... Essa pessoa pode ter esse comportamento descontrolado nessa área... É uma pessoa que pode estar acostumada a ter pessoas perseguindo... Tá? Então... Gente correndo atrás... Por isso que a pessoa não valoriza... Acha que é... A pessoa pode ter um complexo aqui de importância... De alta importância... É uma pessoa muito... Também... É uma pessoa misteriosa... É uma pessoa muito atraente... É uma pessoa muito mágica... É uma pessoa que tem uma... Tem... Exerce uma forma de poder e controle... E a pessoa tem esse... Poder e esse controle... É... Essa pessoa... Ela manda em algumas pessoas... E é alguém que gosta disso... Mas essas energias... Elas são muito... Diferentes... Né? Então... É uma pessoa que tem que sair... Tem que... Deixar um pouco de lado essa energia... E entrar muito mais nessa... Na intuição... E se você se pega pensando nessa pessoa... É a pessoa que tá pensando em você... É essa pessoa que tá pensando em você... E tá te mandando aí as informações... Vamos ver alguns... Algumas... Iniciais... O que que pode ter... Quem é essa pessoa? Então... É uma pessoa que pode... Mandar aquele... Famoso... Oi... Oi sumido... Oi sumida... Ou simplesmente... Oi... Olha só... Ex... É um ex... Uma pessoa que é ex... Um ex... Uma ex... Realmente, tá? Pessoal do seu passado aqui... Batendo na sua porta... Ou o tema batendo na sua porta... Pode ser alguém que tenha um Y ou um nome... Um GE... Um GO... Uma pessoa que tem uma conexão com Goiás... Pode ter um B... De repente, uma pessoa que gosta de sertanejo... W... Eu não sei se tem alguma coisa assim... De jogo envolvendo isso... Uma pessoa que pode ser boa com jogos também... Mas tem muitas coisas aqui... Que vocês podem tirar... Que vocês podem ver... E se inspirar aqui... Para entender... Quem que é essa pessoa... Então, gente... É... Muita... Muita sabedoria... Não fica onde você está... Estagnando... Não tenta mudar ninguém... A mudança é sempre na gente... E aí a gente atrai outras coisas... Então, um grande, grande beijo... E até mais! Legenda Adriana Zanotto